Esta DLC saiu em 12 de dezembro, foi no ano passado, mas a gente não poderia deixar de falar de God of War, Ragnarok e Valhalla, porque é simplesmente um conteúdo que aqui no convívio não pode faltar, mas a gente não podia trazer desse jeito sem o Aleptekos ter jogado, porque eu joguei assim que saiu e o Aleptekos finalmente terminou e a gente agora vai poder falar dessa, que eu posso dizer que talvez poderia ser vendido até a Aleptekos, olha só. Exatamente, o Valhalla é um jogo muito interessante, eu estou categorizando ele como um jogo que vocês vão entender, mas antes da gente trocar essa ideia, você está no convívio infinito. Lembrando uma coisa, enquanto vocês estão vendo aqui uma parte de gameplay do God of War Valhalla, inevitavelmente, inevitavelmente, nós vamos falar sobre The Last of Us Parte 2 remasterizado aqui, só que é o seguinte, nós estamos com o The Last of Us e tudo o que a gente disser aqui sobre ele... Será usado contra nós no tribunal. É, não tem relação com o que eu estou vendo ao jogar, é tudo o que a gente falou nos vídeos anteriores, eu não vou dar novas opiniões sobre isso, ok? Então, tudo isso vocês vão saber quando o embargo do The Last of Us cair. Mas Aleptekos, não é estranho a mesma empresa te oferecer um conteúdo gratuito e no outro você cobrar 10 dólares, para quem já tem o jogo? É meio esquisito isso na minha mente, tá ligado? Isso me confunde. E eu acho problemático por uma outra coisa, eu acho muito difícil, eu acho muito difícil o que o The Last of Us entregar ser mais relevante do que o God of War entregou. É aí, eu não posso dizer nada ainda. Eu sei que você não pode, estou falando por mim, ainda não joguei, você que está analisando o jogo, estou analisando outra coisa nesse momento. Mas o que o God of War entregou é uma parada muito louca, muito interessante, a gente vai trocar ideias sobre isso. Vamos supor que ambas entreguem a mesma relevância de gameplay, né? Ainda assim é um absurdo, uma é ser gratuita e a outra não. Eu acho que isso é cuidado e carinho com o seu consumidor. Você acha que isso partiu da Santa Mônica? Eu acho que partiu da Santa Mônica. Você acha que eles têm esse poder? Eu acho que sim. Eu acho que sim porque o que o God of War representa para a Playstation hoje, eu acho que é bem parecido com o que The Last of Us também representa. Eu acho também. Então ambas têm... Acho que o God of War é mais importante, mas tudo bem. É, eu acho que elas estão no mesmo patamar ali, na mesma prateleira. O God of War é o... o Kratos é um mascote feinho, né? O mascote feio, porque o mascote era bonitinho antigamente. É, mas é um personagem muito forte, né? Eu acho que ambas ali, tanto a Naughty Dog quanto a Santa Mônica e agora a Insomnia, que também entra nesse mesmo balaio, são empresas que são cruciais para o sucesso da Playstation. Sem dúvida. Eu acho que elas têm... Eu quero acreditar, eu sei que existe interferência de engravatado, isso não vai ter como, mas eu quero acreditar que a Santa Mônica chega e fala assim, não, isso aqui é um conteúdo, não é de presente para a galera, não é. Mas é uma parada que eles já deviam estar trabalhando, poderiam realmente ter lançado junto com o jogo ou planejado ter algo próximo ali, mas que tem um carinho muito especial, né? E a Naughty Dog, eles estão fazendo uma remasterização, que é um outro tipo de prática, né? Que eu acho que fizeram de um jeito muito em cima, não gosto, não gostei, já falei isso algumas vezes, mas fizeram. É uma prática que eu acho perigosa, já falamos anteriormente bastante sobre isso. É, se quiser saber a nossa opinião, diz que tem vídeo aí. E cobrando para isso. Então, você pode ver que dentro da Playstation existem duas empresas com ideias muito diferentes e que elas têm interferência no que elas querem fazer. Eu acho importante isso daí. Pelo menos é o que eu penso, tá? Não é... não tenho informação de dentro de nada, assim, é uma coisa que eu chuto pela importância das duas grandes empresas. É, eu sinto que isso pode ser real. Depois de ver esse DLC do God of War, eu sinto que isso pode ser real de as empresas terem o poder de... Porque todas as empresas precisam prestar conta e o prestar conta também está relacionado à lucratividade. Então, quando você decide não cobrar por um conteúdo que você está trabalhando e recebendo para estar trabalhando nele, você está assumindo o risco de não entregar aquilo que você estava proposto a entregar naquele período de tempo. Então, pode ser que a Santa Mônica se sentiu confortável para poder não cobrar o God of War e agradar o seu público e dar um presente. Eu vejo como um presente. A qualidade dessa DLC é muito alta. E, do outro lado, a Naury Dog talvez não tenha sentido desse jeito ou tenha uma ganância maior no que diz respeito a dinheiro. Mas, agora, sobre The Last of Us, a gente fala de novo apenas quando for o review do The Last of Us, remasterizado aqui para vocês que cheguem em breve. Vamos falar de Valhalla, Lepitecos. Valhalla. Valhalla é uma DLC do God of War, Ragnarok, que continua a história do jogo, que é uma coisa muito importante de se notar. O que é isso aí? Your Mind, Your Best Weapon. Ah, agora estou conseguindo ver que é do... Deixa eu pôr na tela aqui para a galera. Que é do Ragnarok, que é do Viking. Putz, eu sinto a falta dessa série e a Netflix está fazendo uma outra série de Vikings que continua a história deles e eles vão acabar já a série. Mas, o Valhalla, o jogo do Ragnarok, eu acho que o da Netflix também se chama Valhalla, viu, se bobear. Eu acho também, eu ia falar isso, mas eu vou errar. Eu me confundi agora, mas eu acho que sim. O God of War, Ragnarok e Valhalla, ele então coloca o jogador em um outro tipo de gameplay. Apesar de ser o mesmo gameplay do God of War, de você jogar. Na verdade, de um outro tipo de game design, de level design também, enfim. Você joga do mesmo jeito. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Mas você tem o estilo de... Estilo Returnal, estilo roguelike para poder jogar. É, então, vamos lá, desde o começo. O God of War, Ragnarok e Valhalla, ele se passa depois do jogo, é um epílogo. Ele se passa depois dos eventos de God of War, Ragnarok. Então, a gente também não vai dar spoiler aqui, mas enfim. Provavelmente vocês já sabem como que o jogo se passa, o que acontece. E aí, tanto que no jogo tem spoilers, né? Então, se você não jogou, é recomendado você jogar o Ragnarok para jogar o Valhalla. Porque vão ter spoilers, vão ter personagens, vão ter... Conversas. Conversas que indicam o que aconteceu no jogo, assim como muitas outras coisas também. É um roguelike, ou seja, é um estilo de jogo no qual você morre e volta para o começo. Mas, tem muitas outras coisas para você fazer a sua run ficar interessante. A gente vai falar bastante sobre isso, que inclusive é o grande cerne de um roguelike. E que eles adaptaram muito bem para o God of War. Então... É impressionante. Essa é a premissa do jogo. E aí você precisa entender o que você está fazendo ali. Que é uma coisa bem interessante, inclusive, né? Você mexe com o passado do Kratos. E isso não é spoiler porque vocês veem logo no início do trailer que aparecem criaturas que não são da mitologia nórdica. E ali te dá uma... Opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui, meu irmão? Por que estão aparecendo essas criaturas? Sei lá, então... Tem a ver ali com um pouco do passado, presente e futuro do Kratos. Assim você pode imaginar. É, a gente não vai falar spoilers aqui. Recomendamos também que vocês no comentário não falem dos spoilers. Porque muita gente ainda não jogou, né? A gente... Por mais que já tenha alguns dias e tudo. A gente sempre tem essa postura, né? Então... Não vamos falar aqui. Quem sabe, se esse vídeo for muito bem. Por mais que a data de lançamento dele seja um pouco atrasada. Se for muito bem, vocês nos forçam a fazer um vídeo com spoiler. E quem sabe a gente chama alguém convidado para falar com a gente. Mas... É... É muito interessante ver o quanto eles adaptaram o God of War para esse estilo de roguelike. A história e tudo mais... A gente já pode dizer que é muito boa. Eu, pelo menos, gostei. É... Mas vai ser bem superficial. Eu gostei bastante do que eu vi da história. E foi muito surpreendente. Muitos momentos de... Meu Deus do céu! E eu... Cara, eu achei muito corajoso o que eles fizeram nesse jogo. Por mais que a maneira com que as coisas aconteçam... Elas não são... É... Determinantes para o futuro do Kratos. É... Eu acho que vai mais do tipo... Eu encaro essa história... Mais como... O Kratos no divã. Sim. Eu... 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 Fiquei tipo nessa, tá ligado? No divã. Tipo numa terapia. Se descobrindo. Isso. Inclusive você viu que o David Jeff achou isso muito ruim, né? Ele falou... Não, o Kratos não... O Kratos não tem que ser desse jeito. Se os caras que estão fazendo o jogo... Eles estão passando por problemas na vida deles... Ou estão se redescobrindo... Eles não tem que colocar isso no personagem. Cara, eu acho que tudo combina tanto com o Kratos. É, e assim... Não é porque ele desenvolveu o personagem de uma forma... Que o personagem não possa evoluir. Exato. E evoluir não é só evoluir no quesito força, mentalidade, poderes... É evoluir em profundidade. O personagem, Kratos... Ele sempre foi... Uma coisa um pouco mais superficial. É o cara da vingança... É o cara brutamonte... Que vai destruindo tudo que ele encontra pela frente. E destruiu o Olimpo... E assim ele vai ser assim pra sempre. Não. O God of War de 2018... Ele já ganhou uma camada muito diferente... De profundidade de personagem mesmo, né? Ele muda completamente. E essa jornada de 2018... Até o Ragnarok e o Valhalla... O Kratos evolui de outras formas. Inclusive como pai. É. Porque o Kratos já... Era pai da Calliope... No jogo lá de 2005... 2005, né? O primeiro... Não me lembro. Mas deve ser. É. Era o pai da Calliope... E aconteceu o que aconteceu, né? Daquela... De ele destruir a família dele e tal... Por causa daquele acordo que ele fez com o Ares. E ali... Ele entrou no modo Rage... Que o David Jeff parece que ele não quer que ele saia nunca. É. E ele vai bem assim, tá ligado? Porque é uma opção da Playstation... Continuar com esse modo ou não... Mas eu gostei do que foi feito. Eu também. Eu acho que ele talvez não tenha gostado... E sem dar spoiler nenhum pra vocês... É que... Meio que as coisas que... Acontecem em Valhalla... Na visão dele como criador... Talvez desconstrua... O que ele fez. Mas isso já foi feito em 2018. Exatamente isso, cara. Em 2018 isso já mudou. Por completo. Esse Kratos... Ele é muito diferente... Muito diferente daquele Kratos. E cara... E é isso que o Valhalla tá explicando, cara. É. É exatamente esse o ponto do Valhalla. Que todo mundo viu. Esse Kratos agora não é mais o mesmo Kratos de antes. Que todo mundo sabe... Que isso já é real. Menos o David Jeff e o Kratos. E o Kratos... Ele começa a entender... Através da história que é contada em Valhalla. E é muito legal... Essa história ser contada... Com tamanha estrutura... Em uma DLC. Não é uma expansão. É uma DLC. Uma expansão é diferente. Uma expansão é como o Cyberpunk. O... Como é que era o jogo? É um modo de jogo, né? É um modo de jogo. É uma expansão também pode ser uma DLC. É um modo de jogo... Não, é... O... O criador do Cyberpunk, se não me engano... Ele tava muito no Twitter a respeito disso. Não é uma expansão... Não é uma DLC. É uma expansão. Uma expansão... Ela aumenta o jogo em vários aspectos. É que assim... Se você for pegar o conceito... DLC é downloadable content. É. É um conteúdo... É... Que você pode fazer um download. Tá ligado? Mas geralmente isso é pequeno, né? Exatamente. Geralmente. Mas não é uma regra. O que ele quis dizer... Galera... Isso é uma coisa muito grande. É uma expansão. É algo que é realmente... Porque... Por exemplo... Quase uma sequência. Uma DLC é um standalone. Isso. Não é uma DLC. Tá ligado? E pode ser uma expansão. Então... Só pra galera não se confundir aí. Sim. Mas de todo modo... Eles colocam essa história toda... No meio de um sistema de roguelike... Que é isso que o Adeptex explicou. Onde você... Através de runs... Toda vez que você morre... Você adquire algum tipo de... Algum tipo de item de experiência... Que é permanente... Que você daí então volta e evolui... É... Alguns... Não... Durante a sua campanha... Quando você morre... Você volta... Quando você morreu... Você renasce com coisas que são permanentes. E aí... Depois... Não... Você morrer no primeiro boneco... Você volta sem nada. Não... Aí é... Aí não tem como... Aí... Sua run foi horrorosa. É... Sua run foi muito ruim. Mas... É... Isso... Eu gosto desse tipo de gameplay. Eu me descobri em roguelike com o Returnal. Que eu... Não... Na verdade eu me descobri com o roguelike com aquele outro jogo Dead Cells. Que eu gostei muito. Mas com o Returnal... Eu vi... O Ades eu joguei depois do Returnal. Mas o Ades é mais... Se eu me engano é mais velho que o Returnal. Eu não tenho certeza. Mas o Ades é muito bom. E... Mas o Returnal... É onde eu... Eu percebi que eu sou bom nesse tipo de jogo. Tá ligado? E me incentiva a jogar mais. Tá ligado? Então quando eu vi que ele ia ser um roguelike. Eu fiquei muito contente. Porque o gameplay do God of War em roguelike encaixou muito bem. É... Eu vou dizer que o roguelike... Roguelikes não são o meu estilo preferido de jogo. Mas... O que eu acho mais irritante em roguelike... É o que eu acho mais foda em roguelike. Ué? Essa é que é a parada. É muito doido. Porque é o seguinte. É... Em roguelikes... Pra quem não sabe exatamente do que que é. O rogue foi um jogo lá... Acho que na época do Atari. Sei lá. Muitos anos atrás. Em que o... O jogo era... É... Os cenários eram todos procedurais. E toda vez que você morria... Você voltava do início. Certo? E isso acontece muito em Returnal. Acontece nesses jogos que você citou aí. No God of War também em menor escala. Porque eles tem blocos... É. Acho que a maioria hoje faz isso, né? Tem blocos de... Descanso. E eles vão sendo colocados de acordo com o que a história rola. De acordo com o seu avanço. E também de acordo com algumas procedurais. Tipo, aleatoriamente. Rola isso também. Então, o que eu acho mais irritante num roguelike... É você chegar numa parte crítica... E morrer. E ter que voltar tudo de novo. É, mas faz parte da mecânica. Mas é o que eu acho mais da hora. Porque... Cada run... Você encontra um desafio... Uma ideia diferente. Tem runs... Que são uma bosta. Do tipo... Você não encontra nada da hora. Você não encontra nada relevante. A sua build... Fica um saco. Mas tem outras runs que você fica... Ó, pesão. É, muito legal. E aí você fala... Dá dó quando você morre nessa que você tá OP, velho. Você fala... Não, é possível. Não é só morrer. Porque o... Não são todos os roguelikes. Mas uma boa parte deles... Você tem que morrer. Uma parte deles... Ele te obriga a morrer. E não é só morrer. É voltar pro início. Pra ele te contar uma história e tal. Isso. Porque você vai completando etapas nesse jogo. E aí você... Ganhando ou perdendo... E muitas das vezes você precisa ganhar... Você volta mesmo assim. Pra continuar uma nova run. Pra descobrir coisas novas. Itens novos. Desafios novos. E informações novas. Então você vai fazer... Não sei quantas runs que você precisa. Pra chegar num ponto onde... Bom, a história vai continuar a partir de agora. Mas tudo é muito... Encaixa muito bem com o que é Agor of War. Porque você pega as três armas do Kratos. Além dele sem a arma. Que dele bate com a mão. E você tem evoluções dessas armas. Que a gente já conhece. Mas que fazem todo sentido nesse tipo de gameplay. E você poder escolher ali no início. Qual vai ser a arma que você vai dar maior destaque. Determina muito de como você vai jogar aquela run. E depois que você vai evoluindo aquela arma. Sobra espaço pra você poder evoluir em poderes rúnicos. De runa. Ou outras armas. Pra você poder ter poderes... Um golpe mais forte e tudo mais. Não quer dizer que você vai usar aquela arma. Durante um gameplay. Eu nunca usei assim. Nossa, eu usei. Essa run eu vou fazer com uma arma só. Então... Porque esse aqui é o ponto do Kratos War. Só pra não perder esse pensamento. Que eu acho que vai ser importante. Muita gente pode não ter percebido isso. E é legal. Tem um golpe. Tem um poder. Que quando você faz um golpe rúnico de cada arma em sequência. Você fica muito OP. Então eu foquei muito nisso. Porque era bem legal, tá ligado? É, eu depois que eu consegui a relíquia de extorsão de reino. Já era. Aham, também é legal. Aí eu fiquei... Puta, aí eu consegui um... Depois que você encontra o poder que você pode ir batendo, carregar as relíquias. Meu, eu fiquei invencível. É muito bom. Tipo, eu fiquei muito invencível. Mas enfim, vamos lá. Qual que é o ritmo do game que eu acho que pra vocês entenderem. No God of War 2018 e no Ragnarok, você tem um Companion. São alguns Companions, né? No 2018 é só o Atreus. Mas no Ragnarok você tem outros Companions ali. Sendo assim, você... No Valhalla você não tem Companion. Então, aquele botão que poderia ser aquele botão de chamar um Companion pra te ajudar. Se transforma em outras coisas. Então, essas soluções de gameplay foram muito legais. Eu achei que eles fizeram muito bem. Ponto 2. Você tem... No jogo você tem baús pra encontrar poderes e portas. Tudo isso faz parte da tua build. Então, tem portas que você vai encontrar que elas são portas pra você adquirir um poder rúnico. Só que você pode escolher. Tem uma porta de poder rúnico e tem uma porta de poder... De ganhar eco. Tem uma porta de ganhar saúde. Tem uma porta de ganhar... Tem um ponto de interrogação. Então, você vai ganhar coisas diferentes ali. Tem uma porta que você vai ganhar grifo de arma. Então, você, de uma certa forma, de acordo com uma certa aleatoriedade, vai escolher a tua build. Entrando nessas portas. Fato é que não são muitas portas. Você vai encontrar, tipo, 3 ou 4 portas até chegar num chefe. Escolhido de Valhalla. O escolhido de Valhalla. Chegou nesse chefe. Ele já vai te direcionar pra uma batalha legal, interessante. E que depois vai gerar uma outra batalha ainda mais difícil. Pra você ir pra um outro lugar que aí, tipo... Repete ao passado do Kryptos. E que acontece tudo que tem que acontecer. É o grande destaque de God of War Valhalla isso. Por mais que o nome seja Valhalla, Valhalla não é o destaque. Por mais que tudo aconteça lá. É. E é muito legal. Porque assim, tudo acontece por causa de Valhalla. Então, quem tá fazendo isso com você é Valhalla. É Valhalla. Mas ela tá te transportando pra um lugar onde você precisa estar. É. Que aí não é Valhalla. E é muito louco porque faz muito sentido dentro da história do Kryptos. E é muito... Pra mim, mostra o quanto a Santa Mônica tem um carinho absurdo com esse jogo. Com essa franquia. E acerta em tudo que eles fazem. É que pra você entrar em Valhalla você já tem que ter morrido. E isso já aconteceu com o Kryptos, tá ligado? E com o Mimir. Então isso é muito louco, véio. Isso é muito louco. E as surpresas que esse jogo tem... Elas são muito mind-blowing. Eu fiquei muito mais de boca aberta com esse jogo do que com o Ragnarok. Com Valhalla do que com o Ragnarok. No que diz respeito a momentos que a história me traz. Porque eu não esperava pelas coisas que eu vi. E dá pra vocês verem aí na primeira live que eu fiz do jogo. Será que vocês estão vendo ao fundo? É a segunda live. A primeira live que eu fiz do jogo, se eu não me engano. Foi onde eu vi uma das grandes surpresas. Meu Deus, fiquei muito de boca aberta, véio. É pra você ver como o God of War jogo, franquia, mexe muito com a gente até hoje, né? Sim. O personagem Kratos, ele não é qualquer personagem, né? Ele tem uma relevância, não só na indústria como o jogo e tal, mas ele tem uma relevância de... Na nossa vida game também, né? E quem jogou os God of Wars antigos, acho que vai sentir a mesma coisa. Porque era muito bom aquele Kratos também. Era muito bom viver aquelas aventuras do God of War 1, 2, 3, Ascension, Chains of Legends. Sim, em dúvida. O Ghost of Sparta. Então, quando você tá em Valhalla, tem um cheiro disso. Tem. Um cheirinho, né? E a música muda, tá ligado? Tudo muito da hora, véio. Essa parte foi a parte que arrepia. Quem jogou o game, os God of Wars, na época certinha mesmo, né? Tipo, não, até hoje mesmo. Mas naquela época eles tinham um significado diferente, né? Pô, nessa hora você fica, putz, cara, que absurdo. Que legal de reviver. Tipo, seu pensamento vai... De teleporte. Viaja, tá ligado? Vai pro túnel do tempo, assim. Agora, eu não sei dar spoiler, mas é maravilhoso o que eles fazem com relação à substituição do Mimert. Cara, é simplesmente genial. É genial, tá ligado? É muito da hora. Muito legal, porque isso mexe com essas suas emoções que você tinha lá no passado. Você fala, pô, cara... Mas não só isso. Narrativamente falando, mostra um dos maiores arrependimentos do Kratos. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É verdade. E na época do jogo mesmo, já, tipo, não dava pra entender tão... Mas se eu não me engano, tem um diálogo dele nesses dois jogos que ele fala um pouco sobre isso, né? Sim. E aí no Valhalla, no jogo Valhalla, né? No modo Valhalla, ele vem pra reforçar. Sem dúvida. Cara, é muito bom. Então, assim, é uma DLC que foi muito surpreendente, assim. Eu não esperava... Esperar uma DLC do World of War, acho que todo mundo esperava. Foi até uma das coisas que vazaram por aí e tudo. Vazaram não, rumores. Mas eu não esperava ser tão diferente, né? É muito mais fácil pra um estúdio pegar e contar essa história, colocando você numa estrutura que você já conhece. Fazer isso durar três horas e tudo bem. Do que fazer desse jeito. Desse jeito, eu joguei no difícil, a minha experiência foi mais de 12 horas. Ou até um pouco mais. Porque na última forma de um dos chefes, eu tive que fazer umas cinco runs. Porque alguma coisa pra mim tava dando errado ali, até eu entender. Eu levei cinco runs. Então, isso me fez elevar mais também o ritmo da minha campanha. Mas, meu, toda vez que eu morrer eu falava, cara, legal, vou jogar de novo, vou fazer minha build. Eu não, fiquei bem irritado. Esse gameplay me deixou sempre muito, muito convencido de que o jogo me ganhou, tá ligado? É, é que assim, como estrutura, o roguelike, ele tem algumas coisas que vão te frustrar. Que é justamente isso que a gente comentou sobre, né? Tipo, você fazer uma build. Quando você tá jogando o God of War, o Ragnarok, por exemplo, você montou a tua build e você sabe exatamente o que você precisa fazer. Em todas as vezes. Você pode até alterar, fazer algum ajuste aqui e ali, dependendo do chefe. Mas, você sabe que você tem consigo distorção de reino. Que você tem X de poder. Que você precisa ter uma armadura que te dá defesa contra não sei o que lá. Enfim, você tem a sua build ali. No Valhalla, é outra coisa. Cada momento, cada run, você tem uma build completamente. Mas é completamente diferente. Tanto que, no princípio, né? Você, começando o jogo, você tem duas opções. Só de escolher armas. Então, quando você escolhe a Draupenir, ou você escolhe o machado, você, tipo, você escolheu o machado lá, como primeira opção de run. É, de build. As coisas que vão aparecer em seguida, vão ser coisas do machado. De build do machado. Só que tem momentos que não vão aparecer o machado. Vai aparecer só a lança e a Chains of Olympus lá. A Chains of... Caramba, esqueci o nome. Lady of Sparta. Enfim. E aí? Isso faz você mudar tudo. Você tem que mudar tudo. E aí você muda a maneira como você joga. Você muda muitas outras coisas que vão ser importantes pra você. E aí tem, tipo, um monte de inimigos fortes, tá ligado? Que uns, inclusive, são bem apelões, bem apelões. E aí, o chefe final. E você fez os dois finais, né? É, fiz os dois finais. O segundo final, que é o final secreto e tudo mais, ele... Pô, ele... Cara, eu achei que ia ser bobinho, mas tem coisas ali interessantes, cara. Os caras parecem que pensaram direitinho... No que estavam fazendo. Que precisa ser feito pra... Pra deixar a galera empolgada, ainda mais empolgada pra um possível próximo God of War. Sim. Não, sem dúvida. Os caras... É o que eu disse. A Santa Mônica tá... É uma franquia que já tem tantos jogos, que, entre muitas aspas, deveria estar cansando. Eles estão fazendo a gente ficar mais e mais hypado, assim. Então, eu fico muito curioso pra saber pra onde eles vão levar a franquia e pra que lado esse novo Kratos vai, tá ligado? Será que tudo isso que tá acontecendo com ele pode ser também a ruína dele? Será que pode ter um risco como esse? Então, tipo, como que eles vão contar isso? Porque tá cada vez mais nítido pra mim que o Kratos é muito, muito importante pro futuro da saga. Eles não vão tentar substituir ele. Se isso acontecer, vai ser porque, narrativamente falando, algo aconteceu. Não foi forçado porque, comercialmente falando, eles estão pensando em alguma coisa, tá ligado? É, o personagem é muito embaçado, velho. É, eu não sei, sabia? Isso tem horas que deu um... Sentiu um cheirinho de... Ah, o cara teve ali a sua... A sua reforma íntima em vida. Então, não é uma despedida. Acho que jamais será. Mas eu acho que não é impossível ver, de repente, o Atreus, assim, liderando. Talvez não um jogo, mas um stand-alone. Aí sim, aí seria uma construção e tudo, mas do nada, tá ligado? Não, não, do nada não. Do nada não, mesmo porque o próximo jogo, eu ainda acho que vai ser... Vai ter o Kratos como principal e pode, inclusive, não ter o Atreus, tá ligado? Sim. Porque a gente não sabe onde o Atreus foi parar. É. Então, é... E essa delícia não conta. É, mas de qualquer forma, eu não acho impossível a gente ver o nascimento ali de um Companion, se tornar um protagonista. que o Ragnarok meio que deu a entender que, tipo, o Atreus, ele é importante o suficiente pra segurar um game sozinho. Não sei se ele vai conseguir, mas ele é importante o suficiente pra isso. Eu acho que tá todo mundo interessado já no Atreus. Isso é importante, mas que agora o Foro é feito por Kratos, não há dúvidas, porque é... Não há dúvidas. É o deus da guerra, por mais que as coisas estejam mudando um pouco aí, né? Mas, ó, muito valiosa essa delícia. Eu, tipo, na última run que eu fiz, né, que eu fiz o Final Secreto lá, eu falei, pô, que personagem, mano? Por que que os caras não fazem um standalone do Tyr, cara? Eu acho que seria bem louco... E é God of War, né? Exatamente. Você jogar... Não é nem um standalone, eu falei errado, é um spin-off, tá ligado? Spin-off, é. Vou fazer um God of War, porra, com os poderes do Tyr. Ele é muito legal, velho. Pô, ele é muito louco, cara. Eu acho que seria bem, bem interessante se a Playstation, sim, a Santa Mônica já não estiver pensando nisso, né? Mas eu acho que é o caminho menos provável. É... Ainda acho que toda a história de God of War vai sempre ser em volta ao redor de vingança. Por mais que as coisas estejam mudando, eu acho que ainda vai ter muito... Vingança do quê agora? Eu acho que... Eu acho que pode acontecer ainda coisas que possam levar pra vingança. Mas não do Kratos. Aí onde talvez possa entrar o Atreus. Aí a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. É. Porque... O único que pode agora se descontrolar nesse ponto pra mim é o Atreus e ele deve ter muito poder oculto. Deve ter muita coisa que ninguém sabe ainda e tudo mais. Sim, pô. Né? Então tem muito potencial. Comentem o que vocês têm a dizer dessa DLC e do nosso vídeo de review que, na minha opinião, essa DLC é nota 10, cara. Ela é muito boa do início ao fim. Olha, eu acho que... Não sei. Uma nota assim, DLC a gente não costuma dar, né? Mas eu acho que ficaria entre notas muito altas ali. 9, 9,5. Provavelmente. Pra mim, com um conteúdo gratuito e repleto de ideias boas, tá ligado? Nota 10. Claro, claro. Um presente pros fãs de God of War. ao mesmo tempo uma confusão na cabeça de quem é fã da Playstation porque chega em breve um conteúdo parecido pelo menos em teoria e de que vai ser cobrado, né? Então comentem o que vocês acham de tudo isso daí. Não se esqueça, se você se inscrever no canal você pode receber os vídeos, mas se você assinar ali o sininho, se habilitar o sininho, há mais chances. Mesmo assim, tem um link aí embaixo com um grupo de notificações. A gente não leva todos os posts, todos os vídeos, mas você também pode aproveitar pra ser lembrado das lives, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!